O que é isso? 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 A coisa que eu atreço. É uma história muito incrível. Não é isso? Vamos ao invés. Não há nada, é isso aí. Kim Kukjang! Não há nada! Kim Kukjang! She shot me, bang bang 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 Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON